Nick Nat Import, eles trabalham com telefone celular, tem linha também, se a pessoa quiser. Linha, se quiser, tenho. Pager? Pager, tenho. Assistência técnica? Tenho. Deixa eu ver mais o que você tem. Nossa, tem muita coisa aqui. Tudo que se diz respeito ao celular. Preço, ó, ele pode facilitar o preço em até 5 vezes, mas aí ele coloca uma creche. Mas o preço avícia dele é muito bom, hein? Não tem melhor, né? E não cubro qualquer oferta. Não cobre. Não cubro, mas eu sei que o preço é bom. Isso é legal, ele não cobre, mas vamos ver o preço dele, de repente, meu Deus, olha que preço. Vamos começar por aqui, ó. Esse aqui é uma Startup 6 mil, ou aparelho, quanto você faz? Apenas 638 reais. Repete. 638 reais. Volta pra mim. Volta pra cá. Esse daqui é outro, é 6.500, quanto é que você faz? 6.500 com o Vibracal, 886 reais. Repete mais uma vez. 886 reais. Volta pra mim. O negócio dele aqui é sacudido. Eu tô até meio perdido aqui. Ah, ó, vamos mostrar os acessórios. Antenas. Então, há vários modelos, a partir de 15 reais eu compro uma antena, não é isso? Isso. Essa aqui pro seu carro, olha, tá 15 reais. Isso, pra quem tem problema de recepção, etc, que é muito comum. Melhora, né? Melhora um pouco. Melhora um pouco. Não vai ficar uma maravilha, mas melhora um pouco. Aqui, ó, esse aqui é o kit Startup, tá vendo? Bateria, a cigarrete, né? E o fone de ouvido. E o fone de ouvido. Esse kit você faz por quanto? Apenas 110 reais. É o preço só da bateria. 110 reais. Tá bom o preço dele. Ah, aqui, ó, quem tem o aparelho, mas o aparelho não tem o Vibra, né? Esse daqui é até quanto de distância do aparelho? Até um metro de distância do aparelho. Quem tem, por exemplo, um DP650 e precisa de um VibraCal, adquire esse produto. Quanto que paga? Apenas 35 reais. 35 reais. Tá, coloca no bolso o aparelho daqui e vai... Opa, estão me chamando. E serve pra todos os modelos celulares. Celular qualquer um. Bom, linha celular também ele tem, vem pra cá, tá de segunda a sexta das 8h30 até as 18h. É isso? Isso. E, ó, tudo que tá aqui, então, ele faz preço bom. Tá? Como disse o meu amigo aqui, não cobre qualquer oferta. Não cobre, mas tem um preço bom. Tá ok, gente? Vou repetir, então, olha. De segunda a sexta das 8h30 até as 18h, é só de segunda a sexta que ele trabalha. Tá? Mignat Import, Capitão Macedo, 375 Vila Mariana. Vila Mariana. Tô ao lado da Sena Madureira. É, Paralela Sena Madureira. Telefone 54914365719575. É isso aí.